SABOR INTENSO Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer peito de frango com mozarela no forno. Para fazer este prato de carne, vou usar os seguintes ingredientes. 600 gramas de peitos de frango 5 colheres de sopa de azeite 1 cebola pequena picada 2 dentes de alho picados 200 gramas de tomates cereja cortados ao meio 250 gramas de queijo mozarela fresco cortado em rodelas Folhas de manjericão picadas 180 gramas de massa a gosto 1 dente de alho picado 200 gramas de colomelos frescos cortados em quartos 1 corjeta cortada em cubos Sal e pimenta Tempero os peitos de frango de ambos os lados com sal e pimenta. Numa frigideira, leve ao lume 2 colheres de sopa de azeite e frite os peitos de frango de ambos os lados até ganharem cor. E coloque-os num tabuleiro de ir ao forno A gordura que ficou, junte a cebola E os 2 alhos picados Mexa e deixe refogado durante 1 minuto Adicione os tomates O manjericão E 1 colher de sopa de azeite Salteie durante 1 minuto Espalhe o refogado por cima dos peitos de frango Por fim, cubra tudo com o queijo Tapa o tabuleiro com uma folha de alumínio E leve ao forno pré-aquecido nos 250 graus E deixe assar durante 35 minutos Numa panela com água a ferver, adicione um fio de azeite e tempere com sal Junte a massa, mexa e deixe cozer conforme o tempo indicado na embalagem Depois da massa cozida, escorra-a Numa frigideira leve ao lume o restante azeite e o alho picado Depois de quente, junte os cogumelos e deixe saltear Adicione a corjeta Tempere com sal E pimenta Deixe saltear mais 1 minuto Por fim, junte a massa E salteie mais 1 minuto Passados os 35 minutos, retire o frango do forno E sirva com a massa Espero que gostem desta receita Bom apetite! Tchau